O que é o Sgt. Peppers? Ora, a falar do Sgt. Peppers. Sgt. Peppers é considerada a obra-prima da história da música moderna e que foi, digamos que uma ideia de Paul McCartney. Paul McCartney idealizou realmente a banda do Sgt. Pimenta a tocar para as pessoas que estão na capa do disco e para os Beatles. Ora, eu começaria por dizer que foi um álbum que durou 4 meses a ser gravado. E quando eu estou a falar que durou 4 meses a ser gravado, estamos a falar de um álbum de 1967. Se nós nos lembrarmos que os Beatles, 5 anos antes, gravam o Please Please Me, que é o primeiro álbum deles, demoraram um dia para gravar aquilo. O projeto surge de um convite da Casa da Música e do Generation, que me fizeram a mim e ao Tiago Oliveira para coordenar, é um projeto de comunidade. Isso surge no âmbito de uma celebração que se pretendia em coprodução dos 50 anos sobre o álbum Sgt. Pimenta, de um rehorso para a banda dos Beatles. E eu acho que isso só por si é altamente motivador. E eu o abracei quase sem pensar, sem saber datas. Foi abraçar a causa de cabeça. No meu caso em particular, é um projeto que foi... é um desafio que eu tinha de aceitar. Eu sou um bocadinho... Sou desde miúdo um fã de Beatles. Ouvi este disco em particular muitas vezes. Fez parte do meu crescimento musical e de uma certa educação sónica. um pouco mais de uma certa educação de cada um dos. Eram... 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 Nesta primeira fase, revisitar a música do Paulo. Para quem não estava, o Paulo fez uma música que parece Beatles. Eu quando comecei a ouvir uma música interessante por música, o grande boom da cena para mim foi os Beatles. Portanto, a saber que eram os 50 anos no Sgt. Peppers, eu decidi que abria de fazer qualquer coisa. Depois soube que isto ia acontecer e decidi fazer. É isto, mas e não só. O Paulo, para acertar a altura, esta nota, não é nota nenhuma. Sobras. É uma espécie de solo décima primeira. É essencial para que isto soe rock'n'roll. É isso, e não é nota nenhuma. É isso, mas é muito bom. Até podem atrasar com um salto de corretos. Um, dois, três e... Yeah! Na, 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 na. Ok. E isto só vai ser por camadas. Como toda a nossa certeza não vai acontecer e toda a gente a tocar uma cena, toda a gente a tocar uma obra, à partida vai ser tipo de guitarra, junta-se o piano, mais à frente, junta-se... Eu já sabia tocar algumas músicas do disco na guitarra e achei interessante o facto de ter que chegar aqui e de certa forma desaprender ou aprender de outra forma, que torna a coisa muito mais interessante. Tem sido muito curioso. Na verdade, alguns deles, por estímulo também dos próprios pais, estavam muito familiarizados com o álbum e com a própria banda. Outros nem tanto, não é? Outros eram uma linguagem distante. Aquilo que está a acontecer e que me entusiasma muito como professora é efetivamente vê-los a fazer música de uma forma um pouco mais espontânea e muito mais baseada nas suas próprias intuições e capacidades e não com arranjos ou partituras, estanques, que é o que eles estão habituados a fazer. Portanto, eles aqui estão a ter uma experiência onde acabam por sentir que cada um deles tem um espaço para criar, para dar a sua própria ideia, para escolher. Beatles é aquela coisa que toda a gente conhece. Eu não conhecia assim muito aprofundadamente, mas gostava. Tinha noção da importância que os Beatles tiveram para a música posterior. E quando eu ouço as coisas dos Beatles, ouço o que outros artistas foram buscar, inspiração e tipo, e reconheço que para a altura, para a época dos Beatles, aquilo foi bastante inovador. O Brian Wilson dos Beatles Boys, quando o Bill reversou, também era uma música excelente, resolveu lançar um disco para combater esse álbum. E lança o famosíssimo Pat Sands. Os Beatles, pouco tempo depois, não gostaram da brincadeira e chutaram-lhe para canto o Pat Sands. Tanto é que o Brian Wilson ficou completamente do lado, nunca mais se recompôs. E os Beatles, realmente inspirados, de certa forma, também no Pat Sands, influenciados, de certa forma, também pelo Pat Sands, pela sonoridade do Pat Sands, também, e do freakout do Frank Zappa, os Beatles realmente conseguem criar esta maravilha. O título também é interessante, porque na época havia o hábito de grupos que tinham nomes cumpridos, Fick Silva, Mensager Service, Big Brother and Olding Company, David E. Doe, Dick, Mick and Tick. O primeiro nome seria Dr. Pepper, não seria tal nome cumprido, mas não foi possível porque havia uma marca de refrigerante chamada Dr. Pepper, não era possível. E esta ideia nasce num dia, no almoço, em que o Paul McCartney se apercebe que na mesa estão uns pacotinhos de sal e pimenta, Salt and Pepper. E ali nasceu o Sgt. Pepper. Depois tínhamos que alargar o nome ao álbum. E havia, na zona de Penny Lane, o Lonely Hearts Club. O Lonely Hearts Club era um sítio onde as pessoas se reuniam para confortabilizar, namorar, criar novas amizades. E depois, band, e ficou Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Aquela parte muito interessante, que é a capa, que o Peter Black se inspira, num quadro de James Ensor, que é a entrada de Christian Bruxelas. Esse quadro está no Museu Paul Getty em Los Angeles e foi o quadro que, de certa forma, inspirou o Peter Black para a montagem de tudo quanto lá está. Há várias maneiras de olhar projetos que celebram bandas que tiveram um dado tempo em que tiveram o seu auge, enfim, e em que foram mais influentes. Mas, neste caso em particular, há várias questões. Há pessoas que se inscreveram porque o disco ou os Beatles são muito importantes para eles, quer como músicos, quer como, enfim, na sua aprendizagem. E, portanto, há pessoas que sabem muita coisa sobre os Beatles, muita coisa sobre o álbum, sabem tocar as músicas, sabem cantar as músicas. Por outro lado, este álbum sendo, para muitas pessoas, uma produção, enfim, um bocadinho over the top, foi um álbum produzido ao longo de muitos meses, do ponto de vista estritamente musical, técnico, não é também um álbum muito fácil de emular. Nós não estamos a tentar fazer isso, mas o que eu quero dizer é que, por parte destes alunos, há uma espécie de um respeito pelas coisas escritas e de um entendimento de que o que foi feito ali naquele ano, entre 67 e 68, é bem mais complicado do que pode parecer à partida. Quando eu vim aqui parar, eu assustei-me bastante com o facto de estarem assim uns miúdos, lhes porem um papelinho à frente e eles sacarem logo aquilo tudo, que eu sempre fui assim muito mais preguiçoso em relação a isso. Mas é fixe, conheces sempre pessoal que gosta de música e tem uma noção muito boa da coisa. Tem sido muito engraçado, até porque eu não tenho formação musical. Canto basicamente do ouvido, pronto, o que se diz do ouvido. Gosto muito, sempre gostei muito de cantar. E pronto, ao princípio fiquei um bocadinho intimidada porque eles olham para a pauta e começam a cantar, uma voz bem colocada, limpinha, mas achei que não é exigido nenhum profissionalismo extra e estou a gostar de ficar com eles e de aprender até porque vou aprendendo mais alguma coisa sempre. Eu acho que a junção acontece muito naturalmente, porque são pessoas, algumas sabem mais, outras podem até ter outro tipo de experiências musicais, mas todas elas têm uma alta sensibilidade para a música e esse é um ingrediente fundamental para que as coisas aconteçam, independentemente de qual o nosso feedback musical ou o nosso background. Música Chuba, taça, braga da manha. Chuba, taça, braga da manha. Na, 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 na. Not even a sample of all will account for that only the beat of the stem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL